Olá pessoal, estamos aqui no estádio Freipfânio, na cidade de Imperatriz Maranhão, a cidade sede do Imperatriz Camping, primeira edição, aqui é o Pedro Neto, organizador da competição, presidente das entidades Gold Black e PN Futebol Esportes, a gente quer organizar o Maranhão Camping, a Sailândia Camping, Caxias Camping e agora estamos aqui na cidade de Imperatriz, no estado Freipfânio, um dos estados mais lindos e mais top do estado do Maranhão, ele que será o palco principal aí, Imperatriz Camping, essa competição aí contará com a participação de três estados, mais de 20 cidades, mais de 50 equipes distribuídas aí nesses estados da nossa região, teremos as categorias sub-12, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-19, na ocasião como o nosso objetivo principal que eu sempre falo, é a captação de atletas e a formação do cidadão, estará na captação de atletas de grandes observadores técnicos, de grandes clubes do nosso futebol brasileiro, traremos para cá o Flamengo, o Cruzeiro, o Grêmio e o Retro da cidade de Pernambuco, do estado do Pernambuco, além de outros empresários e observadores técnicos de outros clubes do futebol brasileiro estarão presentes na captação de atletas, estou aqui para apresentar o Freep Fund e dizer que será um prazer imenso receber todos vocês aqui na minha competição, para quem me conhece sabe que as minhas competições são transparentes, competições a nível nacional, onde a gente chega, a gente dá o máximo do nosso trabalho para que a nossa impressão seja a melhor, então será um prazer imenso receber todas as equipes do estado do Pará, do estado do Alcantins e do estado do Maranhão que estará presente aqui entre os dias 17 e 23 de julho. Dizer para vocês que as inscrições foram prorrogadas até o dia 30 agora de junho, estaremos encerrando as nossas inscrições e no dia 2 já estará sendo lançada aí a tabela de jogos, toda a logística da programação da competição que essa competição promete ser um grande sucesso como todas as outras que a gente organiza. A gente quer aqui agradecer a Prefeitura Municipal de Imperatriz, através da Secretaria de Esportes, o secretário Luizinho que está com a gente nessa luta, dando total apoio na nossa competição, o Cristiano que é diretor aqui, responsável pelo FLEPFAN. Mandar um abraço pessoal para todos eles que estão sempre com a gente aí, não medindo esforço e lutando para que essas competições venham a acontecer e beneficiar os jovens, as crianças, os adolescentes que buscam aí o tão sonhado sonho de se tornar um jogador de futebol profissional. Mais uma vez, do dia 17 ao dia 23 de julho vai acontecer na cidade de Imperatriz o Imperatriz Camp, uma das maiores competições de futebol de base do Norte e Nordeste. Só vai perder quem ficar de fora. Flamengo, Grêmio, Cruzeiro e Retro e outros empresários aí do mundo do futebol estarão presentes na captação de atletas. Então são mais de 20 cidades, mais de 60 equipes distribuídas em 3 estados que estarão presentes na nenhuma das maiores competições de base de futebol do Norte e Nordeste. Um grande abraço e um bom dia a todos!